Olá, vocês! Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Boa noite, seja bem-vindo. Essa é a nossa aula inaugural da turma número 2 do curso Corpo Blindado. Hoje é dia 22 de abril de 2021, 20 horas e 2 minutos, horário oficial de Brasília, no Brasil, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e nós estamos aqui para dar as boas-vindas aos nossos queridos e queridas alunos e alunas da turma número 2 do Corpo Blindado. Se você chegou até aqui, é por uma razão muito simples para ver um mundo de pessoas saudáveis. Exatamente, cuidar da sua saúde, da saúde das pessoas que vocês amam e também dos seus pacientes antes que as doenças se manifestem. Isso é possível? Sim! Como chegar lá? Este é o local ideal para isso. É um treinamento completo, onde nós vamos desde a análise de um simples hemograma, simples entre aspas, simples antes desse curso. Quem faz esse curso sabe que ali no hemograma nós temos condições de observar uma série de sinais de que o organismo da pessoa, o organismo do paciente está indo para um caminho errado ou o caminho certo. Claro, a manutenção da saúde é absolutamente fundamental. Não podemos nos cuidar. Aqui é o local onde você aprende a utilizar os exames de sangue, não para encaixar uma hipótese de doença, não para responder a teoria da fisiopatologia das doenças. Ah, esse paciente está reclamando de ser aquilo ou outro, deixa eu verificar no exame. Aqui você aprende a usar o exame para identificar sinais de perigos e aí sim propor o tratamento correto. Portanto, se você quer ser um profissional na área da saúde que ganha o seu dinheiro de forma honesta, 100% legal, cuidando das pessoas antes delas adoecerem, aqui é o seu lugar. Agora, se você continua acreditando em doenças, continua acreditando que você pode adoecer porque tem um remedinho te esperando ali na esquina, não faz o menor sentido você fazer esse curso. tá bom? Aqui é para quem quer cuidar da saúde de forma preventiva, entendendo qual parte. A imunologia, e não é só a imunologia, é também a genética do paciente, porque a imunologia tem tudo a ver com a genética, é a bioquímica do paciente, porque a imunologia tem tudo a ver com a bioquímica e também, gente. Olha isso aqui, a mente. Vocês vão aprender nesse curso que se a sua mente não funciona bem, o seu sistema imunológico também não funciona bem. E o sistema imunológico debilitado leva consequências crônicas ao surgimento de doenças. Ok? Portanto, este é um curso integrativo. Ok? A gente respeita completamente a legislação, em especial a legislação brasileira, seguindo a portaria 145 de 2017 do Ministério da Saúde e as políticas nacionais de práticas integrativas e complementares. O que é isso, professor doutor Luiz Augusto? É o que nós vamos aprender um curso onde nós usamos recursos naturais, técnicas, metodologias, conhecimentos tradicionais e científicos para quê? Complementar a atividade do médico. Então, você vai poder trabalhar junto com médicos, você vai poder trabalhar antes do médico, portanto, evitando que esse paciente necessite da medicina convencional, mas se ele já for um paciente crônico, aí você tem os cuidados paliativos que melhoram muito a performance deste paciente, melhora o estado de saúde dele. Certo? E aí, para chegar lá, nós temos então um longo caminho pela frente. Não vai ser fácil, eu já falei isso com vocês, quer moleza, senta no pudim, não tem moleza aqui, você vai ter que estudar bastante, vai ter que se dedicar bastante, mas para isso, a boa notícia é que o primeiro passo você já deu. Eu estou extremamente honrado, extremamente feliz, com o coração, ó, palpitando de alegria com as novas matrículas no curso. Hoje, então, gente, somando todos os matriculados da turma número 1, com os matriculados na turma número 2, a gente chega a um número extraordinário de 274 pessoas, 274 estudantes que querem fazer parte, então, dessa sociedade, querem fazer parte desse grupo de profissionais que sabem imunologia, sabem saúde preventiva, vão conseguir a sua certificação profissional e atuar no mercado cuidando das pessoas antes que elas adoeçam. Ok? Então, meu coração está muito feliz. Parabéns por esse passo, por você ter se inscrito no curso. E hoje, nessa nossa aula inaugural, nós vamos conversar bastante para tirar todas as dúvidas do curso, vamos falar do cronograma, o que você tem que fazer, como se desenvolver ao longo da plataforma, como que a plataforma funciona, não vai restar dúvida nenhuma sobre os próximos passos, tá? Essa aula, essa aula inaugural, também vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam rever sempre que quiserem e, consequentemente, tem aí um alicerce, uma base de como que vai ser o seu desenvolvimento aqui dentro do curso Meu Corpo Blindado, tá certo? Nós vamos ter um bom tempo para a gente bater papo daqui a pouco. Lembrando que essa aula é exclusiva para quem é aluno do curso. Eu convidei tanto os alunos da turma 1 quanto da turma 2 e eles vão chegando e são todos muito bem-vindos. Tem alguns alunos que nós tivemos dificuldade com o número do WhatsApp, tá? Com o número de celular. Eu vou fazer a chamada mais à frente desses alunos, espero que eles estejam aqui, porque, pelo menos em meio, a equipe do curso encaminhou para todo mundo. Não sei se você viu, acho que sim, por isso que vocês estão chegando e ótimo. Então, vamos aprender juntos. Lembrando que essa é uma aula inaugural, eu não tenho o objetivo aqui de ensinar técnicas, não é isso, é realmente explicar o que é o curso, como que ele funciona, próximos passos, cronograma, como que você já começa a estudar a partir de agora, a partir de hoje. Inclusive, muitos de vocês já receberam um login e senha e já estão lá na plataforma estudando, outros não. Então, a gente vai explicar tudo isso, tudo como que funciona. Beleza, gente? Então, bom demais, participem bastante. Daqui a pouco a gente vai liberar aí o chat para que vocês possam perguntar tudo que for necessário e nós vamos em frente, tá? Primeira coisa que eu quero fazer, então, até antes da gente iniciar aqui, enquanto o pessoal começa a chegar, deixa eu fazer aqui o videozinho de abertura, que eu gosto muito, é o videozinho de abertura do Corpo Blindado, né? Para a gente dar aí as boas-vindas ao pessoal que vai chegando aos poucos, né? Então, deixa eu só colocar aqui, compartilhar com som. Agora sim, vamos à abertura do Corpo Blindado. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, vamos dar o nosso primeiro passo. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? Sobre o treinamento. Esse treinamento, pessoal, do Corpo Blindado, ele... Aliás, deixa eu já pedir uma coisa para vocês. Não sei se você já pegou aí o seu... a caneta, o caderno. Pega aí, por favor, caneta e o caderno é importante para você... vão lembrar isso, né? Gente, não tem como você fazer esse curso sem o seu caderno do curso. Se você não comprou aí no caderno exclusivo do curso, compre ele. Compre amanhã, compre depois, não tem problema. Mas hoje já pegue aí, por favor, um... pelo menos umas folhas para vocês anotarem as coisas mais importantes, porque senão você vai se perdendo, tá? Então, caderno. Tem alguns alunos, né? Que... me perdoem, eu não sei exatamente quem cobrou, mas deu umas ideias muito boas. Não sei se foi a Regina, não. Alguns alunos importantes falaram, olha, doutor Luiz, você podia fazer uma pochila para nós. Deixa eu explicar uma coisa. Sim, vocês vão ter bastante material no momento adequado, principalmente em módulos mais para frente, com material complementar, que vai servir para que você possa executar as técnicas. Porque esse curso é extremamente prático. Você precisa aprender a cuidar de um paciente. É isso que nós vamos aprender aqui ao longo do treinamento. São mais de 60 horas de curso, né? Então, é bastante avançado o que a gente aprende aqui. E, quando for o momento, vocês sempre vão ter o material de consulta. Depois vocês podem imprimir ou colocar no caderno e tudo. Mas o curso, ele não tem uma pochila oficial, onde você possa ir lendo e acompanhando. Não tem. Mais para frente, eu vou produzir esse material, prometo disponibilizar para vocês, mas isso não tem. Então, já estou esclarecendo isso desde uma vez, tá bom? Não tem uma pochila que você pega, lê, assiste a aula, faz exercício. Não. É ir acompanhando dentro da plataforma. Qual plataforma, doutor Luiz Augusto? Isso. Por isso que tem essa aula inaugural, para eu mostrar para vocês como que é a plataforma, como que ela funciona e o passo a passo de tudo que vai acontecer lá dentro. Nós vamos entrar já, já, dentro da plataforma, para que vocês aprendam tudo que funciona lá, tá? Então, vamos lá. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, anote aí o passo a passo. E a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês agora é isso. Então, anote aí. Como acessar o curso Meu Corpo Blindado, ok? Como acessar o curso Meu Corpo Blindado. Quem já é aluno, nem precisa esquentar a cabeça com isso. Já sabe, já está lá. Mas, às vezes, pode até ser que você seja aluno ou aluna e está com dificuldade e tudo. Então, essa aula aqui vai te ajudar a resolver todos esses problemas de acesso. A gente vai deixar aí tudo bem transparente, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como que você vai acessar o seu curso. Não é difícil, gente. É simples, ó. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Só um pouquinho. Só estou preparando aqui a minha área de trabalho, que eu já vou compartilhar com vocês. para vocês verem aqui, peraí. O que eu quero mostrar aqui. Não. Bom. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha área de trabalho para que vocês entendam como que vocês vão ter acesso à plataforma do curso, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu entrar. Estou entrando aqui no meu... Isso. Agora, deixa eu ver aqui algumas mensagens que eu encaminhei através do meu WhatsApp mesmo. Eu encaminhei para alguns alunos. Deixa eu ver aqui. Leide Mar, por exemplo. A Leide Mar, né? Recebeu lá no WhatsApp dela o acesso ao curso. Então, está aqui, ó. Está vendo? Então, foi mandado. Olá, Leide Mar. Segue abaixo os dados para acesso ao produto. Esse é o e-mail, né? Que ela cadastrou. Está lá a senha. E aí vem o login. O que é o login? Esse link. Você clica nele. Simplesmente clica neste link. E vai abrir essa página que vocês estão vendo aí agora. Está vendo? Essa é a página onde você vai colocar o seu e-mail. Eu vou colocar aqui o meu, de aluno, ó. E a senha. Qual senha? A senha que você recebeu lá no seu WhatsApp. Ok? Então, você coloca o seu e-mail cadastrado na plataforma. Vai estar lá no seu WhatsApp. E vai estar também a senha. A sua senha que a plataforma criou. Clica. Na hora que você colocar o seu e-mail, sua senha e clicar, vai entrar dentro da plataforma. Que é essa daí. Agora, eu vou mostrar para vocês a plataforma. Como que você vai ver suas aulas. Tudo que vai acontecer lá dentro. Tudo passo a passo direitinho. Lembrando que essa plataforma, ela funciona tanto no celular quanto no computador. Perfeitamente. Eu estou acessando aqui pelo meu computador. Mas se eu estivesse fazendo esse acesso pelo celular, ia funcionar do mesmo jeito. Ok? Primeira coisa que vocês notam na hora que entrar na plataforma. É os módulos. O curso é dividido em cinco módulos. E ainda tem o módulo zero. Comece o curso pelo módulo zero. O que é o módulo zero? Então, eu vou entrar nele aqui. No módulo zero. Deixa eu ver. Estou clicando nele aqui. O módulo zero é apenas uma tarefinha que eu coloquei lá para vocês. Está vendo? É tudo clicável, gente. É tudo clicável. Você vai clicando, as coisas vão acontecendo. E aí, olha. Aí, no módulo zero, tem lá uma aula. É uma aula gravada, que eu já dei há um tempo atrás, que eu dei para a turma um. Assistam essa aula, porque ela vai ajudar... E aí, tem uma coisa... Vou dar um pause aqui. E aí, tem uma coisa muito importante. Muita atenção. Está vendo? Aqui, eu já estou com ela lá na frente e tudo. Por que tem essas aulas? É só para tirar dúvidas, entender como funciona a plataforma e tudo mais. Então, já é aqui um benefício que você tem. Está no módulo zero. Ainda não é parte técnica. Não é só profissão. É sobre a parte tecnológica. Como funciona a plataforma e tudo mais. Eu tenho aqui, então, logo no módulo zero, um texto de boas-vindas, para que vocês leem. Tem ali link de WhatsApp. Tem aí toda a estrutura. Algumas perguntinhas. Como que funciona? Assistam essa aula do módulo zero. Ela é bem importante. E tem umas perguntas que eu fiz aqui para vocês responderem. Por favor, respondam. Ah, doutor Luiz, como que eu respondo as questões? Aqui embaixo, olha, tem um questionário. Aqui está falando que eu já respondi o questionário. Então, não tem como responder de novo. Mas, na hora que chegar para você, na hora que você entrar com seu login e senha, o questionário vai estar aqui. Você clica nele e responda o questionário que tem as perguntas. Toda aula, aliás, nem toda aula, mas muitas aulas que vocês fizerem, vai ter questionário. Atenção, hein? Nem toda aula tem questionário. O questionário, ele ajuda você a fixar a matéria, ajuda você a aprender um pouco mais sobre o curso. E tem algumas perguntas que eu preciso saber sobre você. Então, responda. Então, como que você começa o curso? Você começa o curso pelo módulo zero. Anotou aí no seu caderno? Então, vou até parar de compartilhar a tela aqui para confirmar isso com vocês, tá, pessoal? Então, anote aí para mim. Comece o curso pelo módulo zero. Lá no módulo zero tem uma explicação geral do curso, tem um vídeo lá mais antigo, onde eu explico, onde eu acessei o curso pelo celular para você ver como funciona tudo direitinho. e tem umas perguntas que eu preciso que você responda. Então, comece o seu curso pelo módulo zero. Quem já é aluno do curso e já respondeu isso, não precisa fazer de novo, né, gente? Por favor, é só para quem está chegando agora. Vai no módulo zero, responda a questão que está lá no módulo zero. Automaticamente, vai carregar o módulo número um, que já está disponível para todos os alunos. Então, vamos ver o módulo número um, vamos lá? Então, está aqui, ó. Aqui está o módulo número um, tá? Reparem que ele tem um progresso de percentual. À medida que você vai fazendo as aulas do módulo número um, vai aumentando o seu progresso. Aqui, por exemplo, eu estou com 9%, porque eu não fiz todas as aulas da plataforma. Eu uso isso aqui só para dar exemplo para vocês, né? Então, clica aqui, ó. Vai abrir para mim as aulas. Onde estão as aulas? Está aqui em tarefas. Então, clica em tarefas. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer todas as aulas que eu tenho que assistir. Então, está lá a primeira aula. Eu tenho que assistir a primeira aula. No seu tempo, gente. Tem aula grande aqui. Tem aula mais curta. Tem aula mais pequenininha. Quantas aulas tem o módulo um? Olha, o módulo um já está com 43 aulas. Doutor Luiz, eu posso rever a aula na hora que eu quiser? Sim. É só usar essas setinhas aqui, ó. Está vendo? Eu estou passando para frente as aulas, ó. Essa é a aula número dois. Essa é a três. Essa é a quatro de 43. Essa é a cinco de 43. Nossa, é muita coisa, hein? É, eu disse. Quer moleza, senta no pudim. É muita coisa. Você vai ter que assistir aula por aula. Pegar seu caderno. Anotar tudo. E olha só esse menuzinho aqui do lado. À medida que você vai fazendo a aula, ela já vai marcando como feita, ó. Isso não te impede de rever a aula. Você pode voltar na aula que você quiser. É só usar essa setinha aqui em cima. Olha aqui, ó. E rever a aula que você quiser na hora que você quiser. Sem o menor problema, tá? Vai surgir mais aulas no módulo um? Vai surgir mais aulas no módulo um. Toda aula ao vivo, ela é disponibilizada dentro do módulo. Aulas extras também é disponibilizada, tá bom? Então, não se preocupe com essa questão do percentual de aulas feitas. Porque, de repente, você estava lá com 10% e cai para 5%. Cai para 2% é porque entrou mais novas aulas no módulo, tá bom? Então, por que é legal isso, gente? Porque isso serve como uma biblioteca de vídeos. E aqui não tem enrolação. É direto ao ponto onde você aprende alguma técnica muito importante de imunologia, de bioquímica, de genética, de saúde mental, de saúde preventiva, e coloca na prática do seu dia a dia. Da sua profissão, você vai desenvolver aqui ao longo do curso junto comigo e com todos os alunos, ok? Agora, muita atenção, muita atenção num ponto essencial da plataforma. Um ponto essencial da plataforma. que é os comentários. Eu preciso que vocês respondam os comentários. Onde que estão os comentários, doutor Luiz? Está aqui, gente. Olha. Está aqui, ó. Conteúdo, questionário. Aqui eu já respondi. Por isso que eu não... Deixa eu pegar um outro aqui que tem questionário aberto, que eu não respondi ainda, ó. Então, logo abaixo do vídeo, você tem conteúdo, questionário, anotações e comentários. Eu vou em questionário. Aqui, ó. Você não respondeu o questionário dessa aula. Responder questionário. Clica, aí vai ter uma pergunta. Aqui está perguntando. No vídeo, a aula é mostrado que as vacinas são formadas por vírus ou bactérias atenuados, ou seja, enfraquecidos. O que acontece com o sistema imunológico quando esses vírus e bactérias mortes são injetados no corpo de uma pessoa? Coloque aqui a sua resposta. Eu vou só brincar aqui, tá? Vou falar. Não sei. Eu vou dar a resposta. Salvei. Pronto. Isso vai ficar gravado na plataforma e eu sei que você respondeu. Aqui não tem problema se você respondeu certo ou errado. Eu só quero saber se você está ou não acompanhando o curso. Então, não tem nota, não, tá? Olha lá, ó. Questionário, salvo com sucesso. Pronto. Já respondi meu questionário. Então, veja se tem questionário na aula, tá? E aí tem isso aqui importante, gente. Olha, comentários. Responda os comentários. E o legal é que você vai ver os comentários dos alunos, de todos os alunos do curso aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, a Simone Villela falou. Quanto mais experiência tivermos, quanto mais nos conhecemos, interagirmos, trocarmos mais contatos com tudo na nossa volta, mais inteligentes emocionalmente seremos, ensinaremos nossas células a serem ativadas ou inibidas. Comente o que você quiser, tá? Então, façam elogios, façam críticas, a sua percepção da aula, o que você está achando do curso, escreva, escreva. Façam, usem os comentários para fazer perguntas para mim, porque eu respondo aqui, ó. Resposta, eu respondo, olha lá, ó. Eu respondi a Simone. Interessante isso, Simone. Interessante isso. Então, toda vez que você, ó, mostrar mais comentários, deixa eu colocar. Olha lá, ó. O Roque Arcandes falou. Professor, doutor Luiz Algo, se a vacina não tem uma função de cura, mas de educar o sistema imunológico, que sentido tem tomar uma vacina que a eficácia não seja comprovada ou que, no máximo, chegue a 50%, 70%? Aí, também, a resposta aqui, ó. Olha lá. Olha só que legal. Então, aproveitem o comentário, gente, para aprender mais. Olá, Roque. Seu comentário é muito pertinente. Preste atenção na resposta. A vacina tem o papel de ajudar o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus ou bactéria. Se a vacina tem eficácia de 50%, significa dizer que a pessoa vacinada tem 50% a mais de chances de produzir anticorpos contra o vírus, muito antes de ser infectado pelo vírus vivo e perigoso. Neste contexto, é melhor ter 50% de chance de possibilidade de proteção por anticorpos produzidos pelo seu sistema imunológico do que ter a certeza que seu corpo não tem nenhum anticorpo pronto contra um vírus mortal. viu? Entenderam a importância dos comentários? Eu estou insistindo nisso porque tem muita aluna que não usa os comentários. Está tudo bem. Eu respeito isso. Mas usem os comentários porque a turma inteira aprende com as suas perguntas. Eu respondo todas as perguntas. Às vezes demora um pouquinho, porque a minha agenda é lotada. Eu não paro de atender pacientes. Eu tenho que atender os pacientes. Tenho que preparar aula para vocês. Tenho que subir aula. Eu tenho muitos outros negócios na minha vida. Não é só o curso blindar. Vocês sabem. Eu sou professor universitário. Eu trabalho junto ao Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Eu viajo o Brasil inteiro, dando palestra, atendimento. Eu tenho uma empresa de biotecnologia. Então, tem muitas outras tarefas e a minha agenda é lotada, gente. Lotada. Então, não dá para eu responder aos comentários em tempo real. Mas participem. Escrevam lá. Tem um momento na minha agenda que é responder comentários. Eu vou lá e zero tudo. Zero tudo. Responda a todos os comentários. Outra coisa legal que você vai ter aqui na plataforma, gente. Olha que beleza. Deixa eu mostrar. Espera aí. Espera aí que eu errei. Deixa eu compartilhar a tela. Agora, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui, olha. Outra coisa legal que vocês podem fazer é isso aqui. Pouca gente tem usado. Esse recurso aqui é muito legal, que é o Anotações. Tá bom? Você pode escrever anotações suas aqui sobre a aula, sobre a aula, sobre o conteúdo. Então, comentário, às vezes, é para você fazer uma pergunta para mim e eu respondo. Anotações é algo que você queira fazer. Ah, muito... Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Muito interessante entender como funcionam as vacinas. Então, essa é uma aula que eu falei de vacinas. Você pode salvar. Uma vez que você salvou esse comentário, ele fica gravado aqui na plataforma para você acessar sempre que quiser. Isso é muito legal. É como se você estivesse fazendo... Sabe quando você pega um livro e vai grifando, com canetinha colorida, para não esquecer alguma coisa importante que foi ensinada? É para isso que servem as anotações. Então, aproveitem as anotações. E se você tiver algum problema técnico com a plataforma, algum problema que perdeu conexão, algum problema, às vezes, financeiro, de pagamento, ou de certificado, ou de estágio... É, o curso tem estágio. Eu vou explicar já, já, como que está organizado o curso. Esperem um pouquinho. Mas se você tiver qualquer problema técnico, gente, você não vai fazer pergunta no comentário, nem nas anotações. Problema técnico. Como que eu resolvo o problema técnico? É assim, ó. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como que vocês vão resolver o problema técnico. É assim, ó. Vou colocar no chat. De vocês aqui. Ó. Suporte. Arroba. Aprenda. Ser digital ponto com. Aprenda. Ser digital. Digital ponto com. Pronto. Está aí no chatzinho. É assim que você vai resolver problemas técnicos no curso, tá? Mandando um e-mail para... Mandando qualquer dúvida técnica, qualquer problema técnico que você tiver para esse e-mail. Que é o e-mail de suporte no curso. Às vezes demora um pouco a resposta, mas a equipe responde a todos os e-mails. Tudo com ter dúvida que você tiver no curso, qualquer coisa que você queira saber, tudo. Manda e-mail para o suporte. Dúvida didática, pedagógica sobre o ensinamento, sobre o conteúdo, é lá no comentário, dentro da plataforma. Ok? Então, teve dúvida? Aprenda, suporte, arroba, aprenda ser digital ponto com. Beleza? Ok. Agora é o seguinte. Deixa eu voltar aqui, hein? No menu do curso. Olha só. Isso aqui também, depois que você entrar, você vai clicando nos botãozinhos, vão aprendendo. Então, você pode selecionar o menu do curso por aqui, você tem essa outra navegação aqui do lado também, ó. Tá vendo aí? Você pode fechar, abrir. É muitas opções de navegação. Então, não tem erro, tá, pessoal? Ó, módulo 1. O que que eu ensino no módulo 1? E as aulas já estão todas gravadas. O módulo 1 é o módulo de base, onde você vai aprender tudo sobre o sistema imunológico. São aulas gravadas, editadas, com vídeos, com animações muito bonitas. É bastante didático. E tem as aulas ao vivo, que eu dou pra vocês. Então, tem muitas aulas ao vivo que já estão no módulo 1. Como que eu sei qual aula que é ao vivo? Tá escrito, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aula 2, módulo 1. Ela foi no dia 27 de fevereiro, às 18 horas. Mas tá aqui, você pode assistir. Tá vendo? Aula 3. Foi no dia 6 de março, às 18 horas. Foi uma aula ao vivo. Ela foi gravada e tá aqui pra você assistir na hora que você quiser. Isso é muito bom, porque você não podendo participar de uma aula ao vivo, independente se a aula aconteceu no sábado, ou no domingo, ou numa segunda, ou numa terça, ou numa quarta, ela vai estar aqui pra você assistir na hora que você quiser. Então, olha a beleza deste curso. Não tem como você ficar perdido. Tá tudo organizado. É só seguir a ordem. Essas aulas, elas foram colocadas aqui seguindo um projeto pedagógico. Então, siga a estrutura. Pega um caderno, anota tudo. Tudo que tiver na aula, faça o seu caderno. Você só tem a ganhar. Entende? Às vezes, você fica querendo uma pochila, já toda mastigadinha, só pra você ler. Você só vai perder desse jeito, cara. Aprenda. Lembre, você tá aqui aprendendo uma profissão. Você tem que ser muito bom no que tá sendo ensinado, pra depois, na hora que estiver na frente do paciente, não errar. Por isso que é legal você ter, sim, um caderno. Aí você pega a primeira aula, assiste a aula e vai anotando tudo no caderno. Você vai aprender duas vezes. E não vai desperdiçar o seu tempo. Isso que é o legal das aulas. Porque se você simplesmente bota a aula lá e deixa passar, distraído, como se estivesse assistindo uma TV, uma novela, um jornal, um filme, não vai dar certo. Você precisa... É uma profissão que você tá aprendendo. Você tem que aprender de verdade. É até por isso que eu evitei esse negócio de apostila. A aula tá lá. Tudo que você precisa saber tá gravado. Pega o caderno e vai anotando, anotando, anotando. Faça o seu bloco de anotação. Tira dúvida. Teve pergunta? Vai nos comentários. Faça a pergunta pra mim. Eu respondo. E o legal, gente, os comentários é pra todos os alunos. Então, todo mundo aprende com todo mundo. Ok? Então, tá aí o seu curso. Aproveite ao máximo. Não assista a aula como se fosse um seriado da Netflix, como se fosse uma novela. Assista a aula pra aprender. Se organize. Você vai precisar de disciplina. Escolha o melhor horário pra você estudar. Você tem que estudar todos os dias, senão você não vai dar conta. No módulo dois, a gente já vai entrar na parte mais de atendimento, porque a gente já começa a ver os protocolos de tratamento. Previsto na legislação que vocês podem executar de forma 100% legal, sem ter problema com o Conselho Federal de Medicina, sem ter problema com o Conselho de Nutrição. Então, é tudo que a legislação permite a vocês fazerem, eu ensino no módulo dois. Que são tratamentos naturais, métodos naturais, comprovados pela ciência, pra que você possa aplicar nos seus pacientes. Isso já é o módulo dois. Que não tá disponível ainda pra ninguém. Nem pra turma um, nem pra turma dois. A gente já vai entrar ele em breve. Assim que eu terminar esse alicerce de imunologia, genética, bioquímica e saúde mental, a gente entra pro módulo dois, conhecendo os protocolos. No módulo três, eu vou te ensinar a montar o seu consultório. Você vai aprender a montar o seu consultório. tanto pra atendimento presencial, quanto pra atendimento online. Então, você vai começar a fazer suas consultas particulares a partir do módulo três. Você vai aprender todas as técnicas de conquistar um paciente, vender as suas consultas, ser remunerado por elas e exercer a sua profissão. A partir do módulo três. Então, a parte mais... É uma parte que eu chamo assim, mais marketing comercial. Porque não adianta numa profissão você pegar só teorias. Tem que ter a prática, o dia a dia. Como que eu trabalho agora? Como que eu ganho dinheiro com isso? É o módulo três. E o módulo quatro é o seu estágio profissionalizante. Ali no módulo quatro, eu vou disponibilizar pra vocês o acesso a uma clínica escola virtual ou online onde vai ter vários pacientes pra você atender. Olha que legal. Então, nós vamos fazer aí toda uma campanha nacional dando acesso a pessoas mais carentes, mais pobre, que não têm condições de pagar por uma consulta. Eles vão pagar ali um preço simbólico, muitas vezes gratuito, que a gente vai disponibilizar pra que você tenha condições de atender essas pessoas. Então, é um estágio, é um estágio profissionalizante que é o módulo quatro. É muito estudo de casa, é muito caso clínico que a gente aprende ali no módulo quatro. Então, você só vai conseguir chegar no módulo quatro se você aprendeu tudo lá atrás. E eu já falei que a moleza senta no pudim, eu vou ser rigoroso. eu só vou deixar entrar no módulo quatro pra clinicar quem tiver realmente preparado. Provavelmente, eu vou fazer ali uma provinha com vocês de entrada, um questionário importante pra vocês responderem, pra eu ver se vocês estão prontos. Tá? E aí vem o módulo cinco, que é o módulo de certificação, onde você vai apresentar um trabalho de conclusão de curso. pode ser de algum paciente que você atendeu lá na clínica escola, pode ser da sua própria saúde, da saúde de um parente seu, ou de algum cliente particular que você já está atendendo. Aí é o trabalho de conclusão de curso que é obrigatório pra você se formar. Essa é a certificação. Aí acabou o curso. Doutor Luiz, quanto tempo que eu vou dar conta de fazer isso? Você tem até dois anos pra concluir seu curso. depois de dois anos, expira o seu login e sua senha. Aí você tem que renovar tudo de novo pra poder continuar com a gente. Tá bom? Então você tem dois anos pra concluir o seu curso. Ah, mas o senhor falou como era seis meses? Uai, se você for bom de serviço, se você estiver comprometido com o trabalho, até antes de seis meses, você consegue. mas não é fácil. Tá bom? Então, com seis meses, você vai ter toda a carga horária disponível pra você estudar, complementar todas as tarefas e se certificar nesses cinco módulos. Este é o curso de vocês. tem que ter paciência. Tem que ir com calma. Por isso que as aulas estão gravadas, estão lá, tem os comentários pra vocês tirarem todas as dúvidas comigo. Tem o suporte do curso pra coisas técnicas, suporte, arroba, aprenda a ser digital ponto com. Usem o suporte. Ele é muito bom pra vocês. Tá bom? Tem materiais complementares? Deixa eu mostrar lá na plataforma. Deixa eu lembrar aqui uma aula que tinha um material complementar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mapa mental, sistema imunológico. Ali. Então, tá explicando. Mapa mental, sistema imunológico, é um desenho esquemático, explica, faça o download. Aí você vai e faça o download. Então, cadê? Arquivos, ó. Clique em arquivos. Tá ele aqui. Você vem cá, clica em download. Ele vai rodar. Aí tá aí o documento. Vocês vão precisar disso daí. Em algum momento, vocês vão precisar. Seja pra atender um paciente ou pra aprender como atender o paciente. E eu explico no curso como que usa esse mapa mental. Entenderam? Por isso que não tem uma postila. Tá lá. O que você precisa saber vai estar lá. São várias imagens, são vários esquemas didáticos e científicos. Todos esses esquemas são científicos. Tá bom? Então, gente, aqui tá tudo organizadinho. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, por exemplo, do treinamento corpo blindado, que foi o que vocês compraram, que vocês estão aqui dentro comigo hoje, pra minhas aulas gratuitas? Lá da jornada profissional ou lá do workshop? Eu vou continuar fazendo esse trabalho? Vou, eu quero. Vocês sabem, a minha missão é ver o mundo de pessoas saudáveis. Então, quanto mais pessoas eu educar, mesmo que gratuitamente, mais eu estarei contribuindo por essa minha missão de vida. Só que eu quero os profissionais. Então, gratidão por estar aqui comigo. Estou muito feliz e honrado por você ter dado esse passo profissional. Não é todo mundo que segue. Eu já estive aí nas redes sociais mais de 25 mil alunos, porque meus vídeos têm mais de 25 mil visualizações da internet, mais de 3 mil seguidores, mas e daí? Eu quero vocês, eu quero os comprometidos que vão levar essa profissão a um próximo nível. Então, gratidão por vocês estarem aqui. É maravilhoso. Parabéns. Parabéns mesmo por ter dado esse passo. Porém, se você não fizer todas as tarefas, não assistir as aulas, não preencher tudo no seu caderno, você não vai aprender, não vai executar, não vai conseguir se formar. Então, não adianta. Então, siga no seu tempo, no seu ritmo. Se você estiver tendo qualquer dificuldade de não estar conseguindo acompanhar, entre em contato comigo imediatamente. Inclusive, você já tem meu WhatsApp. Eu não respondo a todos os WhatsApps. É porque às vezes as pessoas acham que eu fico fazendo corpo mole ou é má vontade, mas não é, gente. Vou mostrar aqui para vocês verem. Não é brincadeira o negócio. Olha aqui. Eu estou com meu WhatsApp aberto aqui, no meu computador. 407 mensagens que eu não consegui atualizar. 407 mensagens. Então, não tem como você ter um acesso direto a mim para eu responder na hora. Mas, insista. Às vezes, alguma coisa, eu consigo encaixar no horário livre meu e eu vou te responder. Mas nem sempre é possível. Então, vai no suporte. Aí, até a Maria colocou aqui. Maria de Fátima Figueira. Suporte. AprendaSerdigital.com Vocês estão vendo aí uma mensagem que ela mandou, está vendo? Acabou de mandar aqui para mim. É isso. Esse suporte aqui é a melhor chance, porque a equipe me manda e eu sou obrigado a responder. E aí, eu vou te responder. Está bom? Não tente usar o WhatsApp para bater papo comigo, que eu não vou conseguir te responder. Olha aí lá. 406 mensagens sem ver. Não tem jeito. É muita coisa. É muita coisa. para mim, tá? Então, usem o suporte para tirar dúvidas técnicas e usem os comentários do curso para questões didáticas, pedagógicas da aula que você acabou de assistir. agora, vamos ao cronograma das aulas ao vivo da turma 2. Anote aí para mim. Da mesma forma que a turma 1 tem uma aula que... a turma 1, as aulas da turma 1 é todo sábado às 18 horas. Sábado às 18 horas eu estou lá dando aula. Só que eu quero explicar uma coisa definitivamente. Atenção! Que bom que está gravado e eu vou subir essa aula para a plataforma e ela vai ficar lá, tá? Para todos vocês, porque... Ainda mais que está gravado para não falar ah, o doutor Luiz falou uma coisa e é outra. Não. É isso que eu estou dizendo aqui. Não existe distinção de turma. Vocês é um grupo só. Está entendendo isso? Turma 1 não é melhor que turma 2. Turma 3, que vai ser mais para frente, não é melhor do que a 2. É tudo a mesma coisa. Todo mundo tem acesso aos mesmos conteúdos. A mesma aula que eu der na turma 1 eu vou dar na turma 2 também. Então, não sofram com isso. Por que existe, então, turma 1, turma 2? É porque entrou em épocas diferentes. Fizeram matrículas em chamadas diferentes. Vocês viram que eu não deixo matrícula aberta o tempo inteiro. é de tempos em tempos. Porque eu quero os comprometidos. Eu não quero os curiosos. Certo? E vocês são comprometidos. Parabéns. Que maravilha. Que alegria. Agora vamos continuar. Só que pode ser que haja necessidade de eu fazer uma aula de nivelamento com a turma 2. Aí essas aulas vão ser aulas num horário especial que não vai ser a aula de sábado, 18 horas. O que significa isso? Todos vocês, seja da turma 1 ou da turma 2, têm a obrigação, se assim puderem, de estar na aula ao vivo no sábado, próximo agora, às 18 horas. Às 18 horas. Então, o próximo sábado agora, que vai ser o quê? 24 de abril, às 18 horas, tem aula ao vivo. Atenção. Não é aula ao vivo da turma 1. Não é aula ao vivo da turma 2. É aula ao vivo do curso. Ah, tá, professor, doutor Luiz Augusto. Quer dizer que eu posso assistir uma aula ao vivo sem ter visto as aulas anteriores? Sim, gente. É isso. As aulas anteriores, elas não são pré-requisito para você conseguir acompanhar uma aula ao vivo. Entenderam? Mesmo porque a aula ao vivo fica gravada e vai para a plataforma para você assistir na hora que você puder. Se, numa determinada aula ao vivo, eu falar assim, gente, nessa aula ao vivo, depois que terminar a aula, por favor, se você ainda não viu as aulas ao vivo passadas, assistam, porque elas complementam o que eu estou ensinando aqui hoje. Aí você vai lá e rever no seu tempo, na sua hora, sem estresse. Combinado? Então, aula todo sábado às 18 horas ao vivo para todo mundo. Independente se é turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, turma 10, turma 30, turma 100, não importa. A gente vai estar sempre junto ao sábado às 18 horas. Pode ser que um dia a gente mude esse horário e fica só durante a semana? Pode. Tá bom? Porém, atenção, eu vou me programar para algumas aulas técnicas extra para a turma que eu estou chamando de turma 2, que é vocês que entraram agora, mas que vai ser para todo mundo também. Mas só que não vai ser nesse horário, sábado às 18 horas. Pode ser, por exemplo, esse horário aqui, quinta-feira, 20 horas. todos são muito bem-vindos. Não importa se você é turma 1 ou turma 2, todos são muito bem-vindos nessas aulas. Então, é aula, são aulas, cada vez mais aulas e quanto mais aulas eu dou, mais vocês aprendem. E atenção, vocês que ainda não viram uma aula técnica minha aqui dentro da plataforma, porque não teve acesso a alguma coisa assim, vocês vão ver que é muito avançado. Vai muito além do que eu ensino gratuitamente aí na internet, no workshop e tudo mais. É que a gente mergulha profundamente no estudo técnico. E quanto mais avançado nos módulos, mais ainda. Então, o que a gente aprende aqui dentro do curso, vocês não encontram em nenhum outro lugar. Nenhum. Nem comigo, dando aula de graça na internet. Tá bom? Aqui é só para quem vai ser profissional. Parabéns por estar aqui. Isso aí já é um diferencial gigante na sua vida, na sua carreira. Tá bom? Então, aproveitem o máximo a plataforma de vocês. Atenção no que eu vou falar agora. Nem todo mundo recebeu o login e senha. por quê? Porque tem algum problema financeiro, tem alguma pendência financeira. Não conseguiu pagar alguma coisa assim. Quem já conseguiu pagar, já recebeu o login e senha. Quem não conseguiu pagar, já está no grupo corpo blindado. Aqui, ó. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí. aqui, ó. Está todo mundo no grupo corpo blindado. Não saia do grupo corpo blindado. Se você sair do grupo corpo blindado, não tem como mais a gente te notificar. Tá? Não tem como mais a gente te notificar. E aí, como que a gente vai te alertar sobre o curso? Não tem jeito, né? Então, se você quer ser notificado sobre aulas ao vivo e tudo mais, você tem que estar nesse grupo aqui, ó. Turmas corpo blindado. Todo mundo cujo WhatsApp foi nos passados corretamente, na hora da matrícula, a gente já conseguiu colocar aqui, ó. Está todo mundo aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Então, está aqui, ó. Quantas pessoas tem lá? Peraí, o povo fica mandando mensagem na hora que eu estou mostrando. Peraí, gente. Para de mandar mensagem agora. Aqui, ó. Olha aqui. Dados do grupo. Está vendo? Ó. Estou mostrando. Está vendo aí, ó. 181 participantes. São 181 alunos do curso. Todos alunos estão aqui. Aqui vai estar a gente com problema financeiro ou não? está aqui. Se você está com acesso normal na plataforma, é porque está tudo em dia e está tudo certinho. Perdeu o acesso à plataforma, nós não vamos tirar desse grupo até que você saia se você quiser sair. Então, fique atento, porque aqui você vai ter acesso, por exemplo, às aulas ao vivo, vai ter acesso a algumas informações importantes do curso, tem até tutorial aí em cima, tem um monte de coisa que legal. Toda vez que eu subo uma aula nova na plataforma, eu aviso aqui. Às vezes, tem algum vídeozinho importante, algum recado que eu quero que vocês saibam. Então, aproveitem esse grupo. E eu estou avisando. Tem gente que se matriculou agora, na turma 2, e que ainda está com algum problema financeiro, alguma dificuldade. Já está nesse grupo. se você não está nesse grupo do WhatsApp, é porque o seu número de celular se cadastrou errado na hora de fazer a matrícula. Esqueceu de colocar o DDD, colocou o DDD errado, não colocou o número completo, errou. E aí, a gente não conseguiu te incluir aqui. Então, informe para a gente o seu número. Suporte arroba aprendecerdigital.com. Então, agora, aqui no chatzinho. Tá? E agora, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês, para todo mundo. A Nelci Silva, nossa querida Nelci, é quem eu agradeço imensamente pela existência desse curso. A Nelci é a culpada disso aqui tudo. Não sei se vocês sabem disso. Tá? A Nelci é tipo o meu braço direito nesse curso. Por quê? Foi ela que me incentivou a criar esse curso para vocês. Eu não tenho tempo, gente. Juro para vocês, minha vida é loucura. A agenda é lotada o tempo inteiro. Mas eu queria fazer alguma coisa pela saúde preventiva das pessoas. Eu queria ensinar imunologia fora da universidade. De verdade. Foi por isso que eu fiz isso. Eu conheci a Nelci de outros negócios na área da saúde. Ela falou, doutor Luiz, você podia dar esse curso para nós? Seria muito bem-vindo e tudo mais. Eu falei, Nelci, mas e o tempo? Onde que eu vou arrumar isso? Eu me virei e arrumei esse tempo para vocês. Até por isso que o curso não é gratuito. Porque parte da mensalidade que vocês pagam serve para pagar as minhas horas, o meu salário, para eu poder largar meus pacientes, largar minhas outras coisas e ficar aqui por vocês. Por isso que não é gratuito. Para eu ter esse tempo aqui para me dedicar a vocês. Então, vocês estão pagando por isso, pelo meu tempo, pela minha dedicação. ótimo, assim a gente vai mais longe. Então, Nelci, gratidão por ter criado essa oportunidade para nós, organizado tudo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Nelci vai encaminhar mensagem para vocês. Tá bom? Então, quando vocês receberem uma mensagem da Nelci Silva, ela trabalha na empresa chamada For Life, às vezes vai estar como Nelci, For Life, alguma coisa assim, respondam, porque ela é o seu suporte também, ela vai te ajudar nisso, vai te ajudar nas suas dúvidas, tudo que você tiver, às vezes eu não consigo responder, a Nelci é mais ligeira, ela vai estar mais atenta em relação ao trabalho aí com vocês. Tá bom? Então, é isso. Então, fiquem atentos aos contatos da Nelci. A Nelci, ela coordena isso tudo aqui para nós e faz essa engrenagem funcionar. Beleza? Então, ó, se você não tiver lá no grupo Turmas, Corpo Blindado, é porque seu número de celular está errado, a gente não teve acesso ao seu número de celular. Manda mensagem para a Nelci, se ela te mandar, manda aqui no chatzinho para a gente resolver isso logo. Se você não recebeu o login e a senha da plataforma, plataforma, é, plataforma, isso aqui, ó, se você não conseguiu chegar aqui, ó, vamos ver? Peraí. Aqui, ó, essa é a plataforma do curso. Como que você chega aqui? Deixa eu até sair aqui, ó. Ah, aqui é um lugar legal de você mudar também, ó, você consegue colocar sua fotinha, mudar seu nome, trocar a senha, você vai aqui em Minha Conta, aqui você bota sua foto, né, você pode trocar o nome se você quiser, dá para você alterar a senha aqui também, tá vendo? Se você quiser alterar a sua senha, você pode fazer isso aqui também, tá? Eu vou sair. Essa é a plataforma do curso, tá vendo aí? Você tem que entrar com o seu login, que é o seu e-mail cadastrado na plataforma e sua senha. Doutor Luiz, não recebi, não recebi. É o que eu estou dizendo, é porque a empresa que toma conta do curso ainda identificou alguma pendência financeira sua. Gente, eu não vou deixar ninguém para trás, garanto isso para vocês. Se você está com alguma dificuldade financeira, negocie. Mas se você ficar calado, sem falar, sem nos contar qual que é o problema, como que a empresa vai resolver? Não tem jeito, tá? Eu não sou responsável financeiro pelo curso, nem administrativo. Eu sou professor do curso. Tem uma empresa por trás, a empresa se chama Rock Startup Provedora de Conteúdo, LTDA. Tem funcionário, tem administrador, tem financeiro, tem um tanto de jeito, tem o suporte, tem TI, tem tudo lá. E eles é que vão nos ajudar aí nesse relacionamento professor-aluno. Eu sou só o professor, não sou nem dono da empresa. Então, conversa, tá bom? Conversa. Não, não tem... Quanto mais você falar, usar o e-mail e tudo mais, não tem atendimento por telefone, não, tá? Lá na empresa, só por e-mail ou pelo WhatsApp, ou comigo, ou com a Nelci. Por enquanto, depois a gente deve colocar mais pessoas de suporte lá dentro, se for necessário, só para tirar dúvida de WhatsApp. então, aproveitem. Aproveitem, tem toda a estrutura aí para você aprender e se desenvolver. Atenção, meus queridos, minhas queridas, sábado, 18 horas, tem aula técnica obrigatória para todos os alunos. Ah, doutor Luiz, sabe, eu tenho não sei o que, não sei o que, não posso assistir a aula. Eu vou perder? Claro que não. A aula vai estar gravada e disponibilizada dentro da plataforma para você assistir depois no seu tempo, na hora que você puder. Tá bom? Mas a nossa aula técnica, primeira aula técnica para todos, tanto para todos. O que eu quero dizer? Primeira aula técnica para quem é da turma 2, né? Para quem é da turma 1, já teve acesso a várias. mas tem muita gente da turma 1 que está chegando aqui pela primeira vez também. Então, aula técnica, sábado, 18 horas, imperdível. Espero vocês aqui. Tá bom? Vamos bater um papo agora? Quem quer perguntar tudo sobre o curso, o que vocês quiserem saber, fique à vontade. Vou pedir a Nelci para organizar para nós. Vocês podem mandar as perguntas escrever, digitar aí no chatzinho. Depois a gente abre o microfone também, se for o caso. Se não tiver todo mundo querendo falar, levanta a mão também. Levanta a mãozinha aí do Zoom, né? Para quem quiser falar, que aí a Nelci organiza para nós aí. Quem não sabe usar o Zoom, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. embaixo aqui, olha, na plataforma aí de vocês, tem um botãozinho que você clica, que são as reações ou reaction em inglês, que você clica nele, aí tem a mãozinha para você levantar a mão. Tipo, se eu clicar aqui no meu agora, aí, a Thelma, isso, Thelma, muito bem. Que aí, quem levantar a mão, a gente vai priorizar para poder fazer a primeira pergunta. Então, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o microfone da Thelma. Ei, Thelma. Peraí, eu acho que... Clica aí, clica aí no microfone. vermelhinho em prático. Isso, Thelma, beleza. E agora melhorou? Agora sim, Thelma, agora estamos te ouvindo bem. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a minha pergunta é sobre o ozônio no sistema imunológico. Boa! Você até me mandou essa mensagem no... Mandei, mandei. No WhatsApp, não foi? Eu só respondi assim, rapidinho, sim, por causa dessa minha correria, tá? Thelma, é o seguinte, o ozônio é um... é uma molécula, são três átomos de oxigênio, O3, tá? Essa é uma molécula muito instável e ela forma um radical livre quando entra em contato com a água, formando água oxigenada, tá bom? Essa é uma molécula muito corrosiva e ela sai matando tudo quanto é coisa, bactérias que estiverem presente ali no local, vírus e é um sinal inflamatório. Células imunológicas, quando vem água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que aparece por causa da presença do ozônio, por causa do O3, na ozonioterapia, vão pro local imediatamente. Macrófago, célula dendrídica, ainda você não sabe o que é isso? Calma, lá dentro da plataforma do curso tem tudo explicando direitinho, tá bom? Então, essas são as células da linha de frente do sistema imunológico. Elas vão, assim que identificar qualquer sinal inflamatório, chegar no local, liberar citocinas no local e atrair os linfócitos, linfócitos B vão produzir anticorpos, linfócitos T vão matar células infectadas por vírus, liberar mais citocinas para atrair mais macrófagos, neutrófilos, basófilos. Esses conjuntos de células vão procurar matar a bactéria que estiver presente ali na pele, matar vírus que estiverem presente ali no local, fungos, protozoários. Então, nesse sentido, o ozônio, ele é como se fosse um sinal químico de ativação da resposta imunológica. Ok? Ele não aumenta a imunidade nem diminui. Ele apenas dá o sinal para que as células do seu corpo iniciem a resposta contra alguma inflamação local. Inclusive, Thelma, para o processo de cicatrização. Por quê? O sistema imunológico é responsável por eliminar células infectadas por vírus, eliminar bactérias, matar células mortas, matar células tumorais e, principalmente, sinalizar a cicatrização. Produção de colágeno, produção de elastina, proliferação de células da pele, do tecido conjuntivo e a atração de células tronco. Olha que beleza! Células tronco que vão chegar até o local e formar um novo tecido, se assim for necessário. então toda essa sinalização de resolução da lesão é promovida também pelo sistema imunológico. Olha a beleza disso! O sistema imunológico não só elimina as ameaças, como regenera o corpo ativando o sistema de reconstituição celular. Só que tem um problema. Do que adianta você usar o ozônio, que é um ativador do sistema imunológico se as células imunológicas não estão bem? Se elas estão doentes? Se está faltando nutrientes para elas? Se está faltando quantidade certa do número de células? Está percebendo? Para isso que existe essa disciplina, para isso que existe esse curso. Porque muitos profissionais da saúde não sabem olhar isso. Não sabem pegar um exame de sangue, como o hemograma, por exemplo, e ver se o sistema imunológico está correto. Porque ele simplesmente faz o seguinte, ele pega a faixa de referência, pega o número do paciente que o laboratorial liberou e fala está dentro da faixa de referência, você está normal. Está errado isso. Ali tem uma série de quartis que eu tenho que olhar que vão mostrar para mim se aquele número me mostra se a célula imunológica da pessoa está funcional ou não funcional. Se eu preciso adicionar na minha alimentação algum nutriente que está faltando para a minha medula óssea, que é de onde se originam todas as células imunológicas. Então, qual que é a boa notícia para você, Thelma? À medida que você for progredindo no curso, você vai começar a aprender essas técnicas de monitoramento da medula óssea, do sistema imunológico, saber se o organismo está respondendo bem às inflamações ou se ele está respondendo mal. Aí você vai saber se é ou não o momento de utilizar a ozonoterapia, porque se o organismo não estiver funcionando bem, talvez não seja o momento. A gente tem que cuidar primeiro da medula óssea para depois usar a ozonoterapia. Todos esses protocolos eu ensino a partir do módulo 2, tá? O módulo 1 é o momento da gente estruturar a base, a base imunológica para depois conseguir dar o próximo passo dos protocolos terapêuticos. Combinado? Combinado. Doutor, eu perguntei pelo seguinte, porque eu já trabalho há mais de 20 anos no SUS, e eu moro numa região bem carente. E eu uso o ozônio como um recurso, entendeu? E eu não entendia muito bem qual era o... como que ele proporcionava a cicatrização. Eu simplesmente dosava, colocava, coloco a bag e observo a cicatrização. Mas imunologicamente agora eu já sei. que legal. Você trabalha... Você é de qual cidade? São Paulo. São Paulo. E em qual... Você está numa UBS? não, aqui é meu espacinho onde eu atendo o pessoal que não tem condições de pagar. Entendi. Perfeito, Thelma. Parabéns. Para isso, eu já trabalho há 22 anos em dois hospitais do Sistema Único de Saúde. Que legal, Thelma. Um da Vila Nova Casteirinha, que é referente em Trauma Foliesportivo e já fui funcionária do Conjunto Estelar de uma daqui. É referência aqui em São Paulo em Neuro e Trauma. Que maravilha! Parabéns! Parabéns, Thelma. Coisa linda. Nossa, a gente está muito honrada com a sua presença aqui. Eu é que estou honrada de ter vocês como colega. Maravilha, querida. joia. Então, tá, vamos desenvolvendo, vamos com calma. Gente, e é assim, é um passo de cada vez, tá? É um passo de cada vez, sem precipitação. Dentro do curso, você vai ter essa oportunidade de sempre fazer perguntas também. O ideal é que você use a plataforma do curso para fazer as perguntas. No meu WhatsApp, acaba as informações se perdendo e eu não consigo atender todo mundo. Combinado? gratidão. Beleza. Ó, Celeste. Nós estamos a Celeste. Vamos ver, Celeste. Boa noite, Celeste. Celeste, para você conseguir falar, para a gente ouvir, você vai ter que clicar no microfone. agora. Que isso. Aê, Celeste. Que legal. A minha dúvida era mais ou menos a dúvida da colega Telma. E também sobre o pagamento. O que eu queria fazer, fazer esse pagamento hoje e não consegui fazer porque eu não sabia como. Ah, tá. Certo? Não, então vamos te explicar. Tranquilo. A pergunta de Telma já respondeu o que eu queria saber também. E agora eu quero saber do pagamento. Tá joia, tá joia, tá joia, Celeste. Primeiro, gratidão por estar com a gente. Muito feliz mesmo. Honrado com a sua presença. Eu que estou muito honrada. Beleza, querida. O pagamento, você tem que optar ou você faz o pagamento via transferência bancária, pode ser TED, DOC, depósito ou PIX, tá bom? Ou você faz através do PagBank. O PagBank é o PagSeguro. Aí o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui no chat agora, no chatzinho. Aliás, eu vou te mandar no seu WhatsApp, pode ser mais fácil? Pode, pode. Fechou, então. Então, eu vou te mandar no WhatsApp ou eu ou a Nelci ou alguém da equipe vai te mandar no seu WhatsApp o link para você fazer, abrir a sua conta no PagSeguro. Eu tenho. Ah, você já tem? Tenho. Mas eu não tenho o cartão, aí eu quero fazer a transferência. Ah, não, então é mais fácil. Então, aí a gente vai te mandar no seu WhatsApp os dados da empresa que é responsável do curso, dos dados bancários e aí você faz o depósito. Aí ele tratou. Fechou? Pronto. Legal. Então, tá bom. Obrigado, Celeste. Obrigada a eu. Valeu. Ana Scherer. Boa noite, Ana. Olá, boa noite. E aí, Ana? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, eu tô com uma dúvida há horas e hoje eu digo eu vou tentar solucionar. Eu tenho um senhor, um paciente que eu atendo lá no Canadá. e ele tá com um problema quer dizer, eu tô atendendo ele ele ainda a gente tá conversando faz tempo já que a gente tá conversando porque eu ainda não tive nada objetivo pra falar pra ele. Pro filho dele que é com o filho que eu converso. Ele tem o câncer teve câncer dos ossos e agora ele tá com câncer na medula. Ok. A medula é onde se desenvolve a imunidade, os anticorpos. E como fica? Essa foi uma pergunta dele pra mim, né? É. É uma situação complicada a desse senhor, tá, Ana? Porque, veja só, o câncer na medula compromete a formação de todas as células do sistema imunológico. Todas as células do sistema imunológico. Então, o que eu preciso saber? Qual é o nível de comprometimento hoje? Agora? No seguinte sentido, se ele estiver produzindo a quantidade mínima necessária pra que o sistema imunológico dele até combata o outro câncer que já tá instalado, e isso é possível, desde que ele esteja produzindo a quantidade mínima de células necessárias, a gente consegue fazer uma suplementação com sais minerais e vitaminas e também com fatores de transferência que vai favorecer muito a recuperação do câncer. Muito. Mas, desde que ele tenha células sistemológicas circulando. Então, a primeira coisa que a gente precisa é o hemograma completo dele. Você já tem o hemograma dele? Não, não tenho. Eu tava ainda esperando, né? pra mim ver. Então, a primeira coisa. E aí, nós podemos fazer isso juntos, tá, Ana? Peça o hemograma completo, ele vai procurar um laboratório. Ele mora no país Canadá, é isso? Canadá, isso. Então, ele vai lá, qual a cidade dele? Não lembro o nome da cidade. Tudo bem. Mas, enfim, eu sei que os médicos pararam o tratamento, porque não tem mais tratamento, mandaram ele pra casa pra viver os últimos, mas ele ainda tá caminhando, ele anda, ele tá por lá a vida normal, assim. Não, nós não vamos abandonar ele, não, que isso, que isso, não, de jeito nenhum. Então, eu tenho certeza absoluta que ele já tem esses hemogramas. Porque, com certeza, sabe por quê? O médico, que é um responsável técnico, ele não consegue dar alta sem o hemograma. Ele não consegue. sem os exames de sangue. Ele precisa dos exames de sangue pra compor o laudo de alta do paciente. Entende? Então, o que é que eu vou te pedir a gentileza? Peça pra que ele te encaminhe no seu WhatsApp todos os exames de sangue que ele tem, os últimos que ele fez. Não vamos nem forçar ele a pedir outros, não. Só com os mais recentes, os últimos que ele fez, a gente já vai entender como que está o estado dele. E aí, nós vamos fazer um protocolo e vamos tentar recuperar. A esperança é o organismo dele criar condições favoráveis pra atuar. Mas, sem ver esses dados, fica difícil a gente arriscar, porque pode até prejudicar ali mais ainda. Se a gente fazer uma superdosagem, às vezes, não é necessário. olhar esses números vai nos ajudar muito, tá bom? Mas é possível, sim, é possível. A gente já teve casos de reversão, tá bom? Mas... Eu vou providenciar isso e aí... Sim, aí você pode me mandar direto no meu WhatsApp, lembre de me ressaltar isso, eu prometo que vou te atender, eu vou já deixar registrado na minha agenda pra gente não se perder nisso. e aí a gente usa esse caso como recurso didático até pro aprendizado de todos os alunos aqui na turma, tá bom? Então, muito obrigada. De nada, querida, agradeço a você. E você mora onde? Você é de qual cidade? Eu estou aqui em Dionísio Serqueira, aqui na fronteira com a Argentina. Isso é o quê? Qual estado? É o estado de Santa Catarina, mas, na verdade, é trifronteira, que é na fronteira do Paraná, Santa Catarina e Argentina. Que legal, que legal, que legal. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Ah, obrigado. Eu só fiquei curioso pra saber como você conseguiu esse paciente no Canadá. Eu atendo nos Estados Unidos. Ah, sim. Já faz algum tempo que eu tenho pacientes lá. e agora esse ele é o amigo, ele é o filho, amigo do meu filho que mora lá também. Entendi. Então, por isso aí que eu cheguei lá nesse senhor que é do Canadá, que mora no Canadá. Muito interessante. Muito interessante. Parabéns. Parabéns por esse trabalho belíssimo. Tá, Joana? Obrigado. Eu que agradeço. Quem mais quer falar? Mais ninguém? Ó, peraí, peraí. Tem alguém com a mãozinha levantada aqui que eu vi? José Batista. Deixa eu... Aqui, José Batista. Clica aí no seu microfone e vê se ele abre aí. Isso. Eu acho que é o meu. Isso. prazer falar com você. Tudo bem? Nossa, José. Olha, só espera um pouquinho. A sua internet ela tá travando bastante. O seu vídeo tá travado. A sua voz tá um pouco robótica. E eu não tô conseguindo te entender. Desliga a tua câmera que daí favorece o teu áudio, José. Melhorou? Isso. Melhorou. Melhorou. Pode falar, José. Então, prazer imenso falar com o senhor, né? Prazer em todo o meu. Nós estamos do mesmo mês. Eu tô fazendo aniversário hoje, dia 22. Só fez dia 19. O Zariano, o Zariano pé de guerra. Que legal. Parabéns. Parabéns, José. Deus te abençoe. Muita luz, muita paz no seu coração e prosperidade também. Saúde sempre. Estamos te ouvindo, José. Pode falar. Consegue fazer em três meses ou só em seis? O curso. Ah, ô José, você pode repetir a pergunta? Sabe por quê? Na hora que você estava falhando, falhou um pouquinho. Tá certo. Não, é assim. Uma pessoa que tem um bom desempenho, força de vontade, né? De praticar, de fazer com vontade mesmo e disciplina, se ele consegue fazer em três meses ou só em seis? Você se refere ao quê? Ao curso. Ao pagamento do curso? Não. O curso. O curso. O tempo? O tempo? Três meses ou seis meses? Isso. Não, não. Em três meses já tem o cargo horário todo lá. Tá certo. Eu também acompanhei os dois cursos, eu fiz os dois cursos. Para mim pegar esse certificado dos dois cursos anteriores, eu só entrar na plataforma e adquiro para a Nelsinho? Ah, sim. Boa pergunta, José. Vamos lá. A pergunta do José é relevante para vocês entenderem. Agora que vocês são alunos do curso profissionalizante, vocês já estão em um outro nível. Vocês não têm que mais ficar preocupando com aqueles certificados gratuitos lá, não. Aqui, tudo que eu ensino lá gratuitamente, aqui a gente ensina com muito mais profundidade e nos detalhes. E a carga horária, só de você ter participado, José, a carga horária do workshop que você participou, da jornada, automaticamente ela já vai entrar na sua grade curricular do seu certificado profissional quando você concluir aqui, entendeu? Certo. E a... 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 a bíblia que o senhor falou que a gente vai ter a bíblia... É... Isso. Aí tem a bíblia da imunologia, que eu vou mostrar para você, eu vou distribuir para vocês, para todos os alunos, a partir do módulo 2, todos os alunos vão ter acesso a um material bibliográfico completo, porque aí vocês têm que ter referência bibliográfica para poder até clinicar, para poder fazer as coisas certinhas e ter a referência bibliográfica. Até por isso que eu não trabalho com apostilha, eu trabalho com livros científicos. E eu vou disponibilizar para vocês, tá bom, José? Para todo mundo. Então, pode ficar tranquilo. Tá certo. Eu não consegui, não veio o link para mim referente à aula de ontem que o senhor disponibilizou a consulta com o senhor até... Eu vou sortear. Isso. Não veio para mim. Então, espera aí que eu vou... que eu vou... ver aqui se eu consigo colocar aqui para vocês, tá? Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, José, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui o link aqui. Ah, já sei, já sei o que é. Espera aí. Eu acho que eu chamo o grupo... Ó, já estou achando aqui o grupo. É o seguinte, deixa eu explicar para quem não entendeu o que o José está falando. É o seguinte, eu dei uma aula extra ontem que era de tira dúvidas sobre o curso. Inclusive, muitos alunos se matricularam ontem, foi super legal. e aí eu dei de bônus para quem participou da aula de ontem um cupom de 600 reais para poder fazer uma consulta, um tratamento comigo. E para concorrer a esse cupom de 600 reais para poder fazer esse tratamento de três meses comigo, consulta e tudo mais, tem que entrar nesse grupo que eu coloquei no chatzinho agora. Viu aí, José? Eu vi. Clica aí, clica aí, entra lá no grupo, a sua ordem de entrada nesse grupo vai ser o seu número, aí eu vou rodar esse sorteio amanhã e vou divulgar amanhã um videozinho do sorteio e falar quem ganhou a consulta. Boa sorte, tá bom? Obrigado, tudo de bom, uma ótima noite, foi um prazer imenso falar com o senhor. De nada, prazerão, Zé, obrigado, querido. Muito obrigado, tenha tudo de bom aí você, a Nilce aí, o Valberto, eu participo do curso do Valberto, eu faço a limpeza hepática com ele, já tem mais de ano, já fiz ontem com a sua filha, através deles que eu conheci você, foi muito bom. Que legal, maravilha, inclusive, José, você até me deu a oportunidade, deu, obviamente, eu tava esquecendo aqui de mandar um grande abraço, uma grande homenagem aqui aos nossos queridos afiliados, a gente já tem alguns afiliados no curso que são pessoas que ajudam na divulgação, o Galberto, a Jane, a Eire, a Ioneides, o Santos, o Marco Santos, então, muito obrigado a vocês, tem nos ajudado muito a levar essa mensagem, a levar essa história da saúde preventiva e da imunologia pra mais pessoas, e gratidão, gratidão demais a todos vocês. O Santos é uma pessoa bacana, eu tô com ele num grupo aí do For Life, a gente tá trabalhando, tentando trabalhar junto, a gente, estamos se conhecendo, bacana, muito bacana o Santos. É isso aí, show de bola, só gente boa. Pessoas muito boas, Nelci também, o Alberto também, me dá muita atenção, tem me ajudado muito, o Alberto também. Isso, maravilhoso. Uma boa noite, tudo de boa pra você. Boa noite, José. Valeu. Quem mais? Mão levantada. Temos o Francilei. Boa noite, Francilei, consegue abrir o microfone? Clica uma vez só, Francilei, que aí vai dar certo. Clica uma vez, espera um pouquinho. E aí, pronto, pronto, deu certo, pode falar. Boa noite. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Boa noite. Feliz aniversário, doutor Luiz Augusto. Prazer. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aniversário, sou de Manaus, Amazonas, eu queria fazer uma pergunta. Por que algumas pessoas que tomam fatores de transferência têm algumas reações como dores abdominais e algumas sentiram palpitações e formigamento? O que acontece nesse caso? Boa pergunta, boa pergunta. Ó, depende de qual foi o suplemento que ele tomou. Tá? Se foi, por exemplo, se for da For Life, se for o Plus, o Plus, ele contém muitos compostos além dos fatores de transferência. Lá tem, por exemplo, agaricus blasei, que é o cogumelo no sol, aveia, vitamina C, fatores de transferência. E aí, quando a gente dá esse estímulo pro organismo, muitas vezes tem muitos focos de inflamação no corpo da pessoa. em especial no intestino. O sistema imunológico imediatamente entra em ação para regularizar esses focos de inflamação. Pode ser uma bactéria que estava ali escondidinha, pode ser um vírus que estava ali latente, pode ser até mesmo algum tecido não desejável querendo crescer e o sistema imunológico começa a entrar em ação. E uma das formas de resposta do sistema imunológico é dor. A outra é motilidade intestinal. Para quê? Expulsar agentes patogênicos, renovar a flora intestinal. Então, isso é uma resposta natural do organismo que, durante muito tempo, estava com o sistema imunológico bem depletado, bem quietinho, bem calmo. então, quando você estimula essas células, rapidamente o sistema linfático entra em ação, as células saem da medula óssea, vai para o linfonodo, começa a circular, entra na circulação sistêmica e essa renovação, esse processo de renovação celular causa esses sintomas. qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Não confundir isso com doença e não achar que o paciente está no estado crônico. Olha, adoeci depois que eu tomei tal suplemento. Antes eu não tinha isso, agora eu tenho. Vai passar, isso passa rapidamente, em até 30 dias, no máximo, e aí o organismo entra num outro nível de qualidade de resposta imunológica. Tá bom? Então, isso acontece, é uma resposta de hipersensibilidade tardia, não a alergia. A alergia, e a gente estuda isso no curso, tá? Todas essas respostas, vocês entendem elas, por que elas acontecem, elas são mediadas por anticorpos e por neutrófilos, por eusinófilos, basófilos, a gente entende o que é isso e é natural isso, porque é a primeira vez que o organismo da pessoa está vendo aquele estímulo. Aí ele fica um pouco confuso, mas rapidamente isso recludece. Tá bom? Se persistir, talvez a pessoa seja alérgica a algum componente do suplemento. Aí a gente tem que fazer algumas mudanças. E aí tem outros suplementos que não têm esses componentes e, como por exemplo, o zinco, não tem. E aí talvez a pessoa não tenha essa resposta. Então o zinco seria mais adequado para esse paciente caso esses sintomas estejam incomodando demais. Aí troca o suplemento. Tá bom? Mas assim, Francerlei, eu estou falando assim meio que rapidamente, mas ao longo do curso a gente estuda isso assim, profundamente, a gente entende a fisiologia inteira do processo todo certinho. Tá bom? Seja bem-vindo. Gratidão. Thelma, boa noite. Quer ativar o teu som? Vamos lá, Thelma. Estou tentando aqui. Deu? Agora deu, Thelma. Deu. Desculpa. E aí? Fiz um negocinho aqui, né? Dá um remedinho para uma amiga. Eu queria saber o seguinte, com relação a esse rapaz que está com esse problema na medula óssea, organismo, ele não tem outra forma de produzir anticorpos. É. Infelizmente. Por quê? Só na medula? É. A partir da medula óssea, nascem todas as células do sistema imunológico. Deixa eu te mostrar. Olha só que legal. Aqui, deixa eu até pegar aqui no... Vamos já aproveitar esse tempinho nosso aqui, já para fazer uma aulinha juntos. Bem legal. Deixa eu entrar aqui. Espera um pouquinho. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Eu quero que vocês vejam. Sua pergunta é muito relevante e eu percebo que é necessário a gente já fazer esses esclarecimentos juntos, tá? Então, porque ela também... Ó, aqui dentro da plataforma do curso, você vai ter acesso a isso daqui, ó. Mapa mental sistema imunológico. Deixa eu achar. aqui está. Mapa mental sistema imunológico. Está aqui. Você pode descer, fazer o download dele. Ele vai abrir na tela para você. Está aí. Repare bem o que eu estou ensinando aí, ó. Todas as células do sangue, Thelma, surgem na medula óssea a partir dessa célula aqui, ó. HSC pluripotente. Está lá dentro da medula óssea. Se a pessoa tiver um câncer na medula óssea, essas células aqui morrem. Ou elas começam a proliferar, virar câncer, virar outra célula. E não as células que você vai precisar para o funcionamento normal do seu corpo, do seu sistema imunológico. E talvez células do sangue, como os glóbulos vermelhos. Por quê? Essa célula pluripotente, hematopoética, tá? Ela dá origem a essa linhagem linfóide que vai dar origem ao linfócito B, linfócito T, linfócito NK. E o linfócito B é que vai dar origem à produção de anticorpos no corpo. Por que que eu estou te mostrando aqui nesse mapa para te dar a resposta? Então, vamos supor que a medula óssea já produziu muitos linfócitos B. Eles saem da medula óssea e vão viver lá nos linfonodos do corpo. E lá no linfonodo ele ainda continua produzindo anticorpo. Essas células vivem algum tempo, alguns meses. Depois tem que vir mais células, mais linfócito B. De onde? Aqui, da medula óssea. Agora, se a medula óssea não está funcionando mais, vai faltar, daqui a alguns meses, linfócito B e anticorpo. Portanto, não é a medula óssea que produz o anticorpo. É o linfócito B que surgiu a partir da célula tronco da medula óssea, a partir dessa célula aqui. Essa célula deu origem ao linfócito B e esse sim é que vai produzir anticorpo. Só que esse processo é diário, sabe, Telmo? Todos os dias a medula óssea produz linfócitos. Se a medula óssea morre por um câncer ou por alguma toxina, por algum metal pesado, vai parar a produção de linfócito B e vai faltar anticorpo. Se faltar anticorpo, bactérias, vírus vão começar a tomar conta do seu organismo, do organismo da pessoa que está com esse déficit de produção dessas células. Tá bom? Então, é fundamental. E aí, como que corrige isso? Neste caso, a única solução é recuperar essas células aqui. E hoje, o único mecanismo que nós temos é através de transplante de medula óssea. Nós não conhecemos o outro. Tá? Mas até lá, se o paciente tem linfócitos B, lá nos linfonodos, ainda dá pra continuar trabalhando com eles por alguns meses. Por isso que a gente tem que monitorar o sangue da pessoa de tempo em tempo. De tempo em tempo, eu tenho que fazer exame de sangue. E eu ensino isso no curso. A cada três meses, eu tenho que fazer, no mínimo, um hemograma completo. pra ver como que está a minha medula óssea, como que estão os meus linfócitos, neutrófilo, basófilo, eusinófilo, que são todas essas células que eu mostrei nessa foto aqui agora. Assim que você tiver acesso à plataforma, você vai ver uma aula completa sobre isso. Mostrando a origem de cada célula, como que eu uso um hemograma pra analisar cada uma das células. tá bom? Ótimo, obrigada. Parabéns pela pergunta. Muito inteligente. Parabéns, Thelma. Legal. Quem mais? Quem mais que vai perguntar? Mais nada? Então a gente vai encerrar por hoje, né? Espero vocês sábado às 18 horas, uma aula ao vivo importantíssima. A gente vai continuar explorando o mundo da bioquímica e ver a relação disso com o sistema imunológico e saúde preventiva. Não percam a aula de sábado. Vai estar maravilhosa. Quem não puder assistir, a aula vai ser gravada que vai estar na plataforma pra vocês. Tá jóia? É isso aí, Nelsi. Vamos pra aquela despedida bonitona? Todos os microfones abertos. Boa noite a todos. Tenho todos... Boa noite. Boa noite, Boa noite, doutor. Boa noite. Feliz aniversário atrasado. Eu não pude nadar. Feliz aniversário também, sou a Ariana, Boa noite. Oi, Celeste. Parabéns também, então, pelo seu aniversário aí. Boa noite. Obrigada. Feliz aniversário. Foi um novo dia na aula passada. Estava trabalhando, mas feliz aniversário. Feliz aniversário. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Um abraço a todos. Boa noite. Parabéns. Parabéns aos novos alunos que estão começando, ingressando agora nessa profissão tão linda, tão maravilhosa. Parabéns. Estão bem-vindos, novos alunos, aí a nossa turma. Obrigada. Carinho de participar. Obrigada. Obrigada. E aí, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite, Nelci. Valeu. Boa noite, Nelci. Boa noite a toda a equipe. Parabéns. Boa noite, Damari. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sábado. E é sábado, hein?